Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yokai. E hoje é um FD de sessão do anime especial de anime de domingo. Sessão anime especial de anime de domingo? É, mais duas vezes. E o anime da vez é Berserk. Berserk. Rest in peace, Miyura. Nós perdemos um grande mangaka. E Berserk, eu tô fazendo isso aqui porque eu amo a obra. E eu vou fazer os filmes mais por isso mesmo, porque os filmes eu nem sou tão fã. Eu, na verdade, gosto mais desse arco que o filme adapta no anime de 90 e alguma coisa, 98. É o primeiro anime de Berserk, que adapta o mesmo arco. O filme ele faz um reboot, não sei se é reboot que fala, mas acho que é reboot. E faz o arco de novo em três filmes de uma hora e pouquinho. Que é o arco da Era de Ouro, da Guerra de Falconia. Que conta a história da origem do Guts e como ele conheceu o Griffith. E da queda do Griffith. E do cenário... é quando o cenário ainda era, entre aspas, normal. Tirando o zódico aparece ali. O cenário ainda era um cenário verossímil. Não tinha mágica. Não tinha demônios. Não tinha nada. E é a origem do cenário de Berserk. Eu adoro esse arco. Eu gosto muito dele porque é a saga de origem do Guts. E o Griffith. O Griffith é incrível. Puta personagem. Que tem a casca antes dela estar do trauma dela e antes dela perder a sanidade. E eu amo a casca também. E eu amo o judeu. E eu amo o exército do Takanodan. E eu gosto muito das guerras que tem aqui. Porque é o único momento em Berserker. Onde as guerras são guerras medievais de verdade. As guerras de Berserker só acontecem nesse momento. As outras que é a conquista do Griffith. Contra os outros pelotões demoníacos. É uma coisa muito mais cenográfica do que tática. No caso da Era de Ouro. Era de Ouro agora. Que é o grupo do Takanodan. O primeiro Takanodan. Não o segundo que é o grupo do Takanodan demoníaco. Já miscigenado e tal. Com os seres malignos. Mas no primeiro Takanodan. É de fato tática militar. E mostra a genialidade dos mercenários na batalha. Mostra o Griffith comandando. Logicamente que o filme ele. Agrotina. Ele espreme. O arco inteiro. No mangá. E principalmente. Acho que até mais no anime em parte. Mas principalmente no mangá. Talvez não sei. Tô na dúvida. Mas mostra mais em detalhes. E aí tem de fato. A estrutura política. A estrutura militar. Enfim. As táticas. Diretas. De combate. Que o Griffith monta. Porque o Griffith é um puta general. Puta general. Sim. Ele é tão foda. Que no decorrer de quatro anos. De Takanodan. Ou mais de quatro anos. Não sei quanto tempo tem o Banda. Acho que tinha uns cinco anos. De Banda em Takanodan. O Griffith entrou no segundo. Terceiro ano. E ficou mais três anos com o Guts. E o Griffith junto né. Que o Guts entrou. Virou comandante da tropa de ataque. E. Mano. Nunca perderam. O Griffith é muito foda. Griffith. Não sei. O Griffith é muito foda. Ponto central. E é um puta personagem. Puta personagem. E aí. Eu adoro esse arco aqui. Então. Voltando para o filme. É o arco de origem do Guts. Mostra ele. Na época. Quando ele já era. Mercenário. Alto suficiente. Guerreando. Contratos ali. Guerra entre Tudor. E Midland. O rei de Midland. Contra Tudor. E Tudor. No caso. É meio que uma. Reformulação das guerras europeias. Da guerra da. Sei lá. Da guerra civil inglesa. Que é. Reinos ingleses. Entre aspas. Inglês. Porque Midland. E a era medieval. E o cenário de Berzig. Que é baseado. Na Inglaterra. Até o cenário das fadas. E dos demônios. Também tem muita influência. Dos contos célticos. E dos contos nórdicos. Em parte. Mas. Fica ali mais ou menos. Na Dinamarca. Noruega. É. E Inglaterra. Nesse cenário. Em parte. Então Berzig se passa nesse tipo de coisa. Logicamente que não tem vikings ali ainda. É mais. Inglês mesmo. Então tem celtos. Escocês. No sentido de inspiração. Não no sentido prático. Mas tem o Tudor. E Midland. O que temos aqui? Além do Guts. Mercenário. E depois do Guts. Sendo mercenário. Sendo visto pelos membros do Takanodan. Que estavam na mesma batalha. Eu acho que do mesmo lado. Do Guts. O Guts. Ele defende. Ele está do lado dos inimigos. Eu acho que ele é do reino de Tudor nessa batalha. Ele está contratado pelo Exército de Armadura Negra. E nisso. Ele estava contra o grupo do Takanodan. O Takanodan. Ele é. Um grupo de mercenários. Tradicionalmente utilizados por Midland. Eles ficam famosos junto. As lutas que eles. Eles são contratados para lutar. Junto a Midland. Ou ao rei de Midland. E o que acontece nisso? Aí o Takanodan. O Griffith. Veu o Guts lutando. O Guts. Porra louca. Insano. Vou passar as imagens para vocês. Mas. Ele é muito suicida. Ele vai lá lutar contra o general. Que eu não lembro o nome agora. É um general muito poderoso. O qual morre. Porque ele é louco. Ele. Ele rebentou com o machado do cara. Se não tivesse rebentado com o machado do cara. Ele tinha perdido a cabeça. Mas é o estilo Guts de lutar. Sempre foi. Ele era mais imprudente ainda. Nessa época juvenil. Porque ele não tinha nenhum tipo de vínculo com ninguém. Ele não tinha amigos. Ele não tinha família. Ele era só um cara que lutava. Só isso. O cara que vivia pela espada. E morria pela espada. E ganhava vida assim. E é o destino dele. O criador do Guts. O pai adotivo dele. É o Gambino. Se não me engano. Se não me engano. O nome dele é Gambino. Ele vendeu o Guts. E o Guts foi estuprado quando criança. Tirando isso. O Guts foi treinado de mercenário desde criança mesmo. Ele nasceu de uma mãe. Forcada numa árvore. Ele nasceu como um feto. Que sem querer escapou. Pra vida. Literalmente. Caindo na lama e na merda. E foi resgatado. Depois por um grupo de mercenários também. E foi criado como um mercenário. Habilmente treinado. Ele é muito habilidoso. Muito forte. O Guts é muito foda. Mas. Ele tá havendo a vida dele de maneira suicida. Aí o Griffith vê ele. E recruta ele. Na verdade. O Corpus. O Corpus. Ele faz um ataque contra o Griffith. Que é um ataque covarde. Porque o Corpus é um desgraçadinho. Da Takanodan. É um dos generais do Takanodan. E esse ataque covarde que ele faz. Ele tenta matar e roubar o Guts. O Guts dá um pau em todo mundo. E nisso. Ele enfrenta a casca. Ele dá um pau na casca. E nisso. Ele enfrenta o Griffith. E o Griffith dá um pau nele. Porque nessa época. Nessa época o Griffith era mais habilidoso. Nessa época. E aí. Temos o arco dele dentro do Takanodan. Ele virando um grande general dentro do Takanodan. Três anos depois. Ele lutando em relação a. Junto a Midlan. Contra Tudor. Ganhando batalha em cima de batalha. Em batalhas famosíssimas. Que fica só na. Na. Enfim. No anime. E nesse anime. Mais de 8,98. E no. No mangá. Essa. Essa. Essa adaptação. Ela condensa bem. Mas ela passa o essencial. Então tudo bem. Mas aí tem toda a relação do Guts com a casca. Do Guts com o bando. Ele fez amigos. Ele fez irmãos. Durante três anos no Takanodan. Ele adora o bando que ele tá. Ele adora mesmo. Ele idolatra o Griffith. Igual todo mundo idolata o Griffith. Porque o Griffith é. Foda. Mesmo. Um cara pra idolatrar. Tudo bem. Ele é lindo. Ele é lindo. Ele é. Empático. Ele é carismático. Mas ele é. Foda. Em todos os sentidos. Então. É. Eu adoro esse personagem. Vocês não tem ideia. Eu adoro o Griffith. Eu adoro o Guts também. Mas. Sim. É foda. E voltando. Então eles ficam lá. Lutando. 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 E o Takanodan avança muito. Porque é muito competente. É muito poderoso. É. O Guts. Perdeu pro Griffith de novo. Depois. E ele virou o cachorrinho do Griffith. Entre aspas. E ele vira de fato. Um serviçal. Do Takanodan. Do Griffith. Mas. Aí eles vão avançando. E eles vão ganhando renome. Muito renome. E muito poder militar. Porque mais mercenários vão se juntando ao Takanodan. E o grupo do Takanodan fica poderosíssimo. Ao ponto do Griffith ser condecorado como nobreza. E ele é plebeu. Isso causa um rebuliço lazarento na corte de Midland. E o rei fica meio queimado. E ele tem uma puta numa rivalidade. E uma inveja. Com o segundo. Ou. Digamos. O principal general. Nobre. De Midland. Que é o Julius. Que é o irmão do rei. E o irmão do rei. Junto com a corte. É. Retrógrada. Conservadora. Escrota. Planejam fazer o que? Matar o Griffith. Porque ele está incomodando. Destruir o Takanodan. Porque ele está incomodando. A gente usou esse negócio. Usou esses mercenários. Para ganhar a guerra. Eles ganharam renome demais. Mas agora a gente precisa se livrar desses caras. E eles tentam. E eles fazem tudo no esquema lá. O Takanodan já virou. Tipo. O exército preferido do rei. Mesmo não sendo oficial. Ao ponto de eles serem cedidos. Para fazer. Uma comitiva de proteção ao rei. E a família real. Em caçadas. Caçadas de avali. De ser coelho. Raposa. Que eles pegam os falcões. E os cachorros. É uma coisa bem tradicional de nobre. Sabe. E manda caçar. Aí. A Takanodan vira. O posto de defensores. Entendeu. Eles ganharam várias batalhas. Eles ganharam o posto de defensores. Desse. Desse banquete. E dessa caçada. E nisso. Tentam matar o Griffith. E daí. O Griffith faz o seguinte. Ele fala para o Guts. Ele sabe que eles vão matar ele. Foi o Julius. Ele sabe que é um veneno. Que usaram na flecha dele. É um veneno real. E o Griffith é um lazarento. Ele é extremamente estratégico. Ele planeja. Virar o rei de Midland. Na cara de pau. Na cara de pau. Ele corteja a Charlotte. A Charlotte. A Charlotte. Ou não sei. Que é a filha do rei. De maneira muito sutil. Muito sutil. Ele faz ela se encantar. Ela se encantar com ele. E ela é empresa fácil. Charlotte é a personagem mais. Digamos. Ingênua do anime. Ou uma das mais ingênuas da obra. E ela começa a gostar do Griffith. O grande cavaleiro. O Griffith ele é. Mais nobre que qualquer nobre. Que tem no anime. Ele tem a essência da nobreza. Na sua personalidade. No seu comportamento. Nas suas condutas. O cara é incrível. Vocês já perceberam. Que eu pago muito papo ao Griffith. Mas. De um modo ou de outro. Aí ele chega num ponto. E isso é interessantíssimo. Onde. O Griffith vai pegando pelas bordas. Charlotte. Mas ele também. Ele aproveita certas situações. Que são situações. Ele está ali. Protegendo o rei. Ele está ali. Interagindo com a família real. Uma coisinha aqui. Uma coisinha ali. Ele vai seduzindo ela. Ele se tornou nobre. Porque a tropa dele é muito eficiente. Ele comanda muito bem todo mundo. É muito confiável. Muito poderosa. Muito bem treinada. E o Takanodan. É um puta de um bando de mercenário. Fudido. Muito poderoso mesmo. Para humanos né. Para humanos. Nível humano. Aí eles encontram. O sobrenatural. Que é o Nosferatu Zod. Que é o tipo. O que? Assim tipo. Que diabos é isso? O cara é muito incrível. O cara tem mais de 300 anos de vida. Ele é um demônio claro né. Porque aí você entra na Berserker. Mundo mágico né. Mundo surreal. E outras coisas. E o Barrilito. Quando eles encontram o Zod. O Zod fala. Quando ele detona com o Guts e o Griffith. Na porrada. Ele é muito forte. E ele fala. Ó. Esse cara que tem ovo do rei. Ele é herdeiro do ovo do rei. O ovo do rei. É uma. Premonição. Catastrófica. Ele é o escolhido. Para ser. O. O. Sei lá. O grande. Déspota. O grande imperador maligno. O grande Daimao. Algo do gênero. Ele tem o destino selado. E todos que estiverem ao redor dele. Vão morrer. Essa é a profecia. Que lança para o Guts. Que o Zodo lança para o Guts. E o Zodo é um demônio velha guarda né. Mais 30 anos de vida. Tal. Já manja do negócio. E nesse cenário aí. Nesse primeiro filme. Não tem magia. Não tem nada. É só o Barrilito. O Griffith. E o Zodo. Que é o único cara estranho. Que é um gruta montes. Que trabalhava para o exército do. Do Studor. E vai para a guerra. Porque está entediado. E vai só para. Decapitar. Amputar. E deslacerar corpos. Porque ele só faz isso para o hobby. E é isso. Então tem todo esse plano ali. Da corte. Do Griffith. Acender como uma tropa de exploração. Como uma tropa de mercenários. Poderosíssima. Se tornar nobreza. Ganhar título de nobre. Fazer treta com os nobres. Naturais. Com o Julius. Mandar o Guts. Matar o Julius. Porque o Julius tentou matar ele. E o Guts vai. E o Guts consegue. Ele. E por tabela. O Guts mata o filho do cara. Que eu não lembro o nome agora. É com um A. Mas eu não lembro o nome dele. Não peguei o nome dele. Eu acho que é Anthony. Eu não tenho certeza se é Anthony. Mas é. O maior pecado que o Guts cometeu na vida. Matar esse menino. É brutal. É uma das melhores mortes que eu já vi na minha vida em anime. É. Realista. Dolorida. Eu vejo esse menino morrer. E o Guts mata ele. Uma das mortes mais. Tristes. Assim. No sentido de momento. Bem no instante mesmo. Porque é muito repentina. Quando você não conhece a história. Quando você não sabe o que vai acontecer. A cara do Guts. E a cara do menino. O Anthony. Eu acho que é Anthony. É com A. Eu sei que é com A. Assim. É chocante. Eu adoro essa parte. E traumatizo o Guts. Agora eu vou cortar as imagens aqui. Vou mandar a gravação de tela. Porque eu tirei 6 imagens a mais. Desenho aqui. E é o central do filme. É o seguinte. É. O Griffith ele conta. Ele confessa pra. Charlotte. Que. O que ele considera como um amigo. E o Guts ouve. O Guts tinha acabado de matar o menino. E matado o Julius. Cumprindo essa missão escrota. Que só ele faria. Porque ele é o cachorro do Griffith. E ele é habilidoso pra caramba. De invadir um castelo. E matar. Um. Irmão. De um rei. Foi o que ele fez. E nisso. Ele ouve da boca do Griffith. Sem o Griffith saber. É. Enquanto ele. Fazia o papinho dele com a Charlotte. Pra. Enfim. Fazer. O grande. Convencimento dele. De ser um cara importante. Pra fazer ela gostar dele. Que pra ele. Única pessoa que seria amigo. Seria alguém que tivesse um sonho. Próprio. E que não seguisse. Ninguém. A não ser o seu próprio sonho. E seria um igual. brutal. Pessoas subalternas dele. Que seguem o sonho dele. Que são submissas a ele. Ou que são comandadas por ele. Não são amigos dele. O Guts. Ouviu isso. Ele tinha acabado de fazer. Um assassinato brutal. Ele ouviu isso. A Casca. Que fica meio julgada nesse episódio. Nesse primeiro filme. Mas ela tem ali toda uma relação com o Guts. De ciúme em relação ao Griffith. Um ciúme. Fudido. 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 Por que ela tem um ciúme fudido? Tirando a Charlotte. Vamos pra Casca aqui. Casca tá aqui. Porque a Casca. Ela foi resgatada pelo Griffith. Ela ia ser estuprada. Por um nobre. Se não me engano. O Griffith foi lá. E matou o cara. E trouxe ela pra atacar no Dan. E recrutou ela. Treinou ela. E ela é. Tipo. Ela ama o Griffith. Ela ama mesmo o Griffith. Ela ama tanto o Guts quanto o Griffith. O Guts depois. Mas primeiro o Griffith ela ama de verdade. Só que ela sabe que ela não é nobre. Que ela não. Não tá dentro dos planos do Griffith. Ela é. Descartável. Ela sabe que ela é descartável pro Griffith. E o Guts. Ele descobriu que ele é descartável pro Griffith. Exatamente. Agora. Nessa cena. Isso arrebenta com o Guts. E o que arrebenta com o Guts. Faz ele tomar uma decisão. E a decisão dele é. Ver até onde o Griffith vai. E quando o Griffith conquistar o sonho dele. Ele vai embora. Vai seguir o sonho dele. Ele vai apoiar o Griffith como o melhor amigo dele. E depois que ele cumprir a missão dele. Pagar a promessa dele. De ser o cachorro dele. Entre aspas. Ou o subalterno dele. Até ele conquistar o objetivo dele. Que é a promessa que ele fez. É o acordo que ele fez. Entre aspas. Ele vai tomar o rumo dele. E o rumo dele é. Ele não tem a mínima ideia. Ele simplesmente vai buscar o sonho dele. Ele não sabe. O Guts não sabe. Isso é spoiler dos outros filmes. Mas. Quem já viu viu né. O Guts. Ele. Tá refém do Griffith. Por esse momento. A Charlotte. Também tá refém do Griffith. O Griffith. Ele montou o palco. Ele é o ambicioso. Só que aí. Vai ter no segundo filme. O. O efeito colateral. Do que o Guts vai fazer. E o que vai acontecer com o Griffith. Por que o Guts vai fazer isso. E o que vai afetar o Griffith nisso. O Griffith é extremamente poderoso. Tá. Com uma autoestima. Sim. Extremamente consolidada. É uma pessoa incrível. Assim. Em todos os sentidos. A Casca. É. Enfim. Habilidosíssima. Com caráter. E uma. Uma. Enfim. Uma estrutura emotiva. Muito interessante. E o Guts. É o. Globo. Sanguinário. Mercenário. Que aprendeu. A ter família. Mesmo que não consiga se vincular. De fato. Com família. Vocês vão ver isso no segundo filme também. Que ele sempre tá meio distante. Porque ele ainda tem uns traumas. Que ele não resolveu. Mas é a primeira vez. Que ele se sente em casa. É no Taka no Dan. Ele se sente em casa. A Casca. É. Incrível. A Casca é incrível. Só que ela é. Extremamente. Submissa ao Griffith. Não tem o que fazer. E. E o Griffith é o cara. Só que daí. Vai ter o conflito no segundo filme. Que vai dar o desfecho. O que vai acontecer com o Griffith. Com o Guts. E com a Casca. Mas essa é a história de Berserk. Essa é a história do primeiro filme de Berserk. Essa é a história. Da Era de Ouro. E eu adoro a Era de Ouro. O filme é bom? Ele é ruim? Vocês podem me perguntar. Ele é mediano. O CG dele é ruim? Nas batalhas. Nas partes mais estáticas. Nos closes. Na animação do Griffith. da Casca e do Guts. Em momentos específicos. O anime é bonito. A direção não é ruim. A trilha sonora do Suzumo. Não lembro o sobrenome dele. Deixa eu ver aqui. Não tenho o sobrenome dele aqui. Mas. O cara que faz a trilha sonora do negócio. É genial. É muito interessante. Tem um outro que fez a trilha do Berserker Clássico. Que eu vou ver se eu acho o nome dele aqui. Também não vai estar aqui. Acho que se eu mandar. O anime. Na hora de ouro. Berserker Berserker. Não. Esse aqui não. Mas serve também. Talvez tenha o nome dele aqui. Não. 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 Eu não lembro o nome do cara que faz aquela trilha sonora do primeiro Berserker. Eu adoro a trilha sonora do primeiro Berserker. É muito boa. É muito boa mesmo. O clássico. O Berserker Clássico. Mas. De um modo ou de outro. E finalizando aqui. Esse arco. Mostra. O despertar do Guts. Ele ficando preso ao Takanodan. Quem é o Grist. O contexto dele. Onde ele está. A guerra. De Midlan. Contra Tudor. O rei. No caso de Midlan. Julius. O irmão dele. Os conflitos políticos. As táticas militares. São muito superficiais. Aqui ainda. Tem ali um momento. O Guts. Ele dá um de protagonista suicida. E. Rebenta com uma tropa inteira de cavalaria. E ele faz isso o tempo inteiro. No segundo filme. É pior ainda. Na verdade. É muito mais ignorante. Porque ele já está muito hábil. Já passou três anos. Lutando contra. Contra. Os Tudor. E junto ao Takanodan. E está. Muito. Mais. Muito forte. É. Logicamente. Ele vai ficando cada vez mais forte. E a espada que ele usa. É uma montante. De duas mãos. Gigante. Ela tem. Que. Um metro e sessenta. De lâmina. Um metro e cinquenta. De lâmina. No mínimo. É uma espada. Muito pesada. Ele é hábil. Tem uma cena dele na escada. Antes de ele encontrar. Com o rei. E o Guts. Mandando o rei a merda. Aquela cena. Muito legal. Mas tem uma cena dele. Treinando ali. Com o cara da espada. Muito bonito. Cara. É muito bonito. Aquela animação. É uma cena linda. Depois tem o Griffith. Com o barrilite. Sorrindo também. Mas. Assim. Bersic. Pena que não acabou. A manga. Mas. É. Muito bom. É muito bom mesmo. Adoro. Os personagens. Do bando do Takanodan. É um enredo simples. Esse primeiro filme. Na verdade. Ele só fica complicado. Nas sagas místicas. As sagas místicas. Que complica. Bersic. Ele não é um plot. Muito complicado. Ele é um anime de boas. Logicamente. Que ele é um Dark. Tem o nome. É. Fantasia Dark. Got Dark. Alguma coisa. Dark Fantasy. Dark Fantasy. É um Dark Fantasy. Sim. É um Dark Fantasy. E. Eu vou te dizer a verdade. No mangá. E no primeiro anime. É melhor esse arco. Do que no filme. O filme não é ruim. Mas ele não chega aos pés. Do mangá. E do primeiro anime. Só para pontuar. Mas. E o segundo anime. Você me pergunta. Eu gosto do segundo anime. Em parte. Porque eu acho que ele consegue. Fazer uma boa adaptação. No mangá. Limitada. Por que ele faz uma adaptação. Com um CG. Escroto. Talvez porque. Seja muito difícil. Fazer a fluidez de animação. E o orçamento. E a produção do negócio. Em 2D. Então eles forçam para o 3D. Porque é mais barato. É uma escolha idiota. Mas é uma escolha com respeito. O resultado. É mediano. Não acho. Assim. Tem momentos grotescos. É claro. Mas em tese. Em geral. Assim. É mediano. Funciona. Então. O anime. Funciona. A atmosfera boa. Do segundo anime. No caso. E o dos movies. É mais. Calmo. Porque tem mais tempo de produção. Então os movies. Em geral. O primeiro. Segundo. Terceiro. Eles conseguem transmitir. Uma estética. Funcional. Um pouco acima da média. Em alguns momentos. Nas partes de batalha. É estranho. Mas não tem tanta batalha. Pelo menos. Em geral. Não tem muita batalha. E o negócio fica feio. No terceiro filme. É. Quando o negócio vai. Ladeira abaixo. Mas. A tragédia. Em cima de tragédia. É. Sofrimento em cima de sofrimento. E é Bersic. Na veia. Esse foi o revê de Bersic. É um pouco paga pau. Um pouco fanboy. Narrativo pra caramba. Porque eu. Aqui narrando. 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 E eu adoro Bersic. De coração. É. É um dos meus mangás preferidos. E eu fiquei. Eu ainda estou muito chateado. Por causa do Miura ter morrido. E. O próximo agora. Não vai ser Bersic. Que eu vou dar uma intercalada. Com outros dois filmes. E depois eu volto pro Bersic. Porque eu vou fazer um triângulo assim. Tá. Tá. Um aqui. Um aqui. Outro lá. Um aqui. Um aqui. Outro lá. Porque eu achei interessante. Fazer uma triangulação. Com outros animes. Que também tem três filmes intercalados. São três bons filmes. De todos eles. Então. São nove. Nove vídeos. Que eu vou fazer daqui pra frente. Com nove bons filmes. Desses nove. Três são Bersic. Vamos descobrir quais são os outros dois. Nas próximas. Duas semanas. Os próximos dois domingos. E depois. De dois domingos. Volta com o segundo filme de Bersic. Eu vou fazer isso. Pra mim. Tem um tempo. Porque Bersic. Me afeta. Então. Tem um tempo. De pausa. Entre um Bersic. Outro Bersic. Um filme. E outro filme. Então é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Depois é só o artigo. Também linkado aqui. Na descrição. Do anime 21. Na sessão especial de anime de domingo. E é isso aí. Falows. Até mais.